A gente fala agora sobre investimento, gente, sobre projetos para as rodovias que cortam aqui Três Lagoas. A gente fala hoje sobre a BR-158, porque o DENIT pretende construir uma multivia com quatro faixas na BR-158 no trecho de Três Lagoas até a MS-112, que é a rodovia que dá acesso para a inocência. Para garantir mais segurança para quem trafega pela BR-158 entre Três Lagoas até o entroncamento com a MS-112, rodovia de acesso à inocência, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT pretende construir uma multivia com quatro faixas nesse trecho. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, o projeto ainda está em fase de estudo de viabilidade técnica e econômica. E aí sim efetivado. Então nós estamos ali na fase inicial. É uma proposta minha, quase que particular, levada à superintendência e ela aceitou fazer os estudos de viabilidade para que a gente implante multivia, tal qual essa que a gente mostrou, que fizemos para Brasilândia há nove anos. Aliás, em 2009, nós começamos a construir, terminamos em 2010 e resolveu muito o problema de trânsito dali. Hoje a gente não tem praticamente um acidente sequer. Então a gente planeja e passou a fazer esse estudo de viabilidade entre aqui, o contorno rodoviário, o futuro contorno, até a MS-112. O movimento de veículos nesse trecho da rodovia é intenso, devido aos ranchos às margens do Rio Sucuriú e também devido à fábrica de celulose da Eldorado Brasil. Por esse motivo, existe um conflito viário entre veículos leves e veículos pesados. De trânsito para dali para cá, um iniciou o trânsito contribuindo das 112, mais o trânsito dos ranchos e mais o trânsito da Eldorado com seus funcionários ida e volta e também acumulado com o CVC. O CVC e o bitrem também, porque ali também sobe o bitrem com a celulose. Então, de formas que a gente viu que isso aí estava sendo um gargalo e fizemos essa proposição. Vai passar por estudos, se os estudos mostrar a viabilidade, como a gente acha que vai mostrar, aí nós vamos implantar essa multivia, chamada multivia, que eu tanto falei nela, porque eu acho que ela é uma condição de viabilidade econômica. Não se gasta tanto para fazer uma multivia como para fazer uma duplicação. Não tem impactos ambientais tão profundos, pelo contrário, você está fazendo um alargamento praticamente da pista. Então, eu acho que isso é uma viabilidade de momento para elevar o nível de serviço do segmento até que ele tenha condições de duplicação. Para o engenheiro do DENIT, a construção da multivia é uma alternativa importante para melhorar a trafegabilidade da rodovia e evitar acidentes. Quando ele tiver tráfico e solicitação para duplicação, para concessão, essa própria multivia vai ser feita na duplicação, porque se implanta nela, no eixo dela, o divisor, pode ser um divisor rígido e cria os contornos, aliás, os retornos, e faz as melhorias que for necessário em termos de segurança, que é o que existe nas duplicadas. Então, também ajuda para atrair, inclusive, o investidor. Não vai precisar duplicar, criar corpos de estradas, mas vai precisar fazer os retornos, vai fazer a travessia urbana, vai trazer o alargamento da ponte ou criar uma segunda ponte. Essas são as coisas que a concessão vai fazer lá na frente nessa multivia. Após a conclusão do contorno rodoviário, esse trecho da BR-158 deve ser repassado para o município, como ocorreu com a Avenida Ranufo Marques Leal. Quando acontecer essa transferência, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, não terá mais responsabilidade pela fiscalização desse trecho da 158. A parte do início é simplesmente estrutural, é a parte física da via. A parte de fiscalização, a parte de trânsito, conjuntamente, às vezes, no nosso caso, são os radares fixos, deles são os móveis, mas são totalmente independentes. Então, entre Prefeitura e Polícia Rodoviária pode haver os convênios, etc., dependendo do que for bom para cada um, independente da gente.